E a Fundação Perseu Abramo está realizando uma jornada de atividades sobre o Bicentenário da Independência do Brasil. Os eventos serão realizados ao longo do ano até o mês de setembro. No último sábado aconteceu a conferência de abertura das atividades com a participação de Sônia Guajajara, Conceição Evaristo e Dilma Rousseff. Confira na reportagem de Júlia Pereira. A Fundação Perseu Abramo deu início à jornada de atividades sobre o Bicentenário da Independência do Brasil. Uma série de debates que serão realizados semanalmente até o mês de setembro. No último sábado aconteceu a conferência de abertura, que teve como tema 200 anos depois. A luta do Brasil pela soberania nacional, pela integração latino-americana e por uma nova ordem mundial. O evento contou com a presença da Coordenadora da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Sônia Guajajara, a escritora Conceição Evaristo e a ex-presidenta Dilma Rousseff. A liderança indígena questionou a independência construída a partir da imposição da cultura dos colonizadores, que ainda hoje violenta corpos não-brancos. Se o Brasil fosse realmente um país independente, será que imigrantes negros, congolenses, seriam espancados até a morte por exigir seus direitos trabalhistas? Será se o Brasil fosse realmente independente, em pleno século XXI, indígenas seriam incendiados e degolados por pura diversão? A verdade é que a barbárie colonizadora ainda está muito presente, muito viva, boiando em nossos esgotos e, quando menos esperamos, ela está sentada em nossas mesas. A soberania e violação dos corpos não-brancos também foram questionadas pela escritora Conceição Evaristo ao ler o poema Certidão de Óbito, de sua autoria. Os ossos de nossos antepassados colhem as nossas perenas lágrimas pelos mortos de hoje. Os olhos de nossos antepassados, negras estrelas tingidas de sangue, elevam-se das profundezas do tempo, cuidando de nossa dolorida memória. A terra está coberta de valas e, a qualquer descuido da vida, a morte é certa. A bala não erra o alvo. No escuro, um corpo negro bambeia e dança. A certidão de óbito, os antigos sabem, veio lavrada desde os negreiros. O descaso com o meio ambiente, assim como o racismo, ameaça a soberania do Brasil. É o que afirmou a ex-presidenta Dilma Rousseff durante o evento. Ela comentou ainda sobre a condução atual das empresas públicas, o que também coloca em xeque a independência do país. Então, privatizar a empresa, esquartejar a Petrobras e dividir por partes, e vendê-la por partes, ameaça a soberania desse país, porque nos torna dependentes do exterior. Então, é um crime contra o país, nos torna dependentes do exterior. Tira do Brasil, é como se você tirasse do Brasil a capacidade de, as suas mãos, o seu cérebro, a sua capacidade de agir em prol, o Estado brasileiro agir em prol do seu povo. Voltar sem ter indústria e ter condições de garantir que esse povo seja educado, porque a nossa condição para sair da pobreza é a mesma para chegar à riqueza. É educação de qualidade para todo o povo desse país. E era aquilo que nós estávamos querendo fazer com o petróleo, transformá-lo num passaporte para o futuro. Segundo Ellen Coutinho, diretora da Fundação Perseu Abramo e uma das curadoras das atividades, os eventos têm como objetivo contestar a narrativa hegemônica e dar visibilidade à luta de trabalhadoras e trabalhadores na construção da independência do país. É importante que a gente siga contestando essa celebração harmônica, essa narrativa hegemônica construída pelas elites, e dando visibilidade à nossa história, ao papel dos trabalhadores e das trabalhadoras na construção do destino do país. Então, refletir sobre esses 200 anos no pós-independência, em que parte deles houve a manutenção da escravidão, é uma reflexão para avançar nas lutas populares e para construir aí 200 anos de independência real para o povo brasileiro, para o povo trabalhador brasileiro. A próxima atividade acontece no dia 19 de fevereiro com o tema Independência e Escravidão. A transmissão será realizada pelo canal da Fundação Perseu Abramo no YouTube. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.